Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 11 de outubro. Pesquisa IPEC, divulgada nesta última segunda-feira, dia 10, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 51% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 42%. Este é o segundo levantamento do Instituto feito após o primeiro turno das eleições. As entrevistas foram feitas entre sábado, dia 8, e segunda-feira, dia 10. Há margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, o resultado foi 55% para Lula e 45% para Bolsonaro. De acordo com o Instituto, o cenário de segundo turno segue estável. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 4.682 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 26 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, com exceção das informações do Ceará e Maturoso do Sul, que não foram atualizadas pelos governos estaduais. Segundo a própria pasta federal, que sistematiza os registros. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia já soma 34.724.189. O Brasil foi rebaixado em um relatório global sobre medidas de combate à corrupção, produzido anualmente pela Transparência Internacional. Organizações sem fins lucrativos que acompanham o assunto no mundo inteiro. De acordo com a entidade, o governo de Jair Bolsonaro promoveu o enfraquecimento dos órgãos de controle. Por isso, a avaliação sobre a implantação de medidas anticorrupção no Brasil caiu de moderada para limitada. A mesma classificação é dada para países vizinhos, como a Argentina, Chile e Peru. O relatório abarca o período de 2018 a 2021. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira mandado de busca e apreensão contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, candidato à reeleição que disputa o segundo turno. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que também determinou o afastamento de Dantas do seu cargo. Além da realização de buscas na sede do governo de Alagoas, a Polícia Federal também cumpre busca e apreensão em um hotel de São Paulo, onde Dantas estava hospedado nesta terça-feira. Na decisão, a ministra Laurita Vaz determinou o afastamento de Paulo Dantas pelo prazo inicial de 180 dias. A investigação apura desvio de recursos da Assembleia Legislativa de Alagoas, que foi presidida por Dantas até maio deste ano, quando foi eleito indiretamente ao cargo de governador após a renúncia de Renan Filho. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Uma ótima noite a todos e até a próxima!